Câncer, horóscopo do dia para o signo de câncer, canceriano e canceriana é meu ser de luz, vem comigo, horóscopo do dia. Trabalhar em equipe será uma ótima opção para você, Marte, Blutão vai ajudar a liderar os colegas, mas será preciso cuidado para não abusar do autoritarismo, vai conseguir resultados melhores se explorar o lado mais afetuoso do seu signo canceriano. Atenção, a lua chega na casa 2, envia ótimos estímulos para suas finanças, hora de batalhar para aumentar seus ganhos e talvez até buscar outras fontes de renda. Os atos só não aconselham a misturar dinheiro com amizade, pois as coisas podem não sair como deveriam e você vai acabar no prejuízo. Marte na casa 11, pode despertar uma paixão por amigo, se a atração for recíproca, o romance tem tudo para dar certo. Na vida a 2, Blutão na casa 7 favorece você a sentir muito mais firmeza na relação, ok? Vai curtir uma fase de muita sedução, intensidade na vida a 2, inclusive entre 4 paredes tudo deve tremer. Uma pergunta para você, como está sua vida? Você está passando por um momento que não consegue encontrar a luz no fim do túnel? Caos, desequilíbrio, às vezes o desespero, isso em várias áreas da sua vida? Bom, se sua vida está sim e a resposta for sim, eu estou aqui para te ajudar. Que tal fazer seu mapa astral e descobrir travas na sua vida financeira, amorosa e familiar? Quem você ama, não te ama, quem você achava que era a pessoa da sua vida não é mais, foi embora do nada, brigas sem motivos, no trabalho, só brigas e desentendimento com chefes e superiores? Faça seu mapa astral 29,90, o meu whatsapp está aparecendo na tela, fale comigo, 29,90, boleto, cartão ou pix, vem falar comigo, promoção só este mês. Mapa astral destrave a sua vida, astrólogo Maicon. Música Música Legenda Adriana Zanotto Para, 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 para tudo você gostou, clica no sininho, se inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome no YouTube e também no Facebook, eu sou o Michael, aquele beijo de abençoado e eu fui! Legenda Adriana Zanotto